Acidente na W3Sul, batida deixa duas pessoas feridas. Dioniso Freitas conta pra gente. Nossa equipe flagrou o momento em que as duas mulheres foram socorridas por homens do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Uma delas, identificada como Ana Roberta de 52 anos, estava bastante nervosa e precisou ser socorrida pelos paramédicos. Ela estava com a filha de 28 anos, que foi levada em uma maca até a ambulância. Ela está consciente, estável e sem suspeita de fratura e lesão. As duas estavam neste carro que capotou e ficou com as rodas para cima. O acidente foi na W3 em frente ao setor comercial Sul. De acordo com a polícia e com um dos motoristas envolvidos no acidente, tudo teria acontecido no momento em que este semáforo fechou para a passagem de carros neste trecho da W3Sul. Como teria acontecido? O motorista deste carro prata estava exatamente neste local onde eu estou. Ele estaria tentando o acesso à W3, quando a motorista deste carro vermelho não respeitou o sinal vermelho e terminou provocando o acidente. Para se terem uma ideia do estrago, a frente do carro ficou parcialmente destruída. Peças ficaram espalhadas pela pista. O carro das duas mulheres capotou. A gente vê aqui o local exato da batida. Elas foram socorridas por pessoas que passavam naquela faixa de pedestres no momento do acidente. Este estudante viu como tudo aconteceu. Abriu para ele o sinal e a moça prestada passou direto. Aí na hora que ela passou, o rapaz bateu, ela capotou. O dono do carro prata não quis falar sobre o assunto. Até o fim da manhã, a perícia não tinha passado no local e o caso foi registrado na delegacia da R$ 1.